Vem Espírito Santo, com todos os teus dons e enche a nossa alma. Falando de vida, está no ar. Olá, uma boa tarde para vocês. Estamos nos aproximando da novena de Pentecostes e terminando esta sequência de programas dedicados ao Espírito Santo a preparar-nos para Pentecostes. Nós estamos hoje no trigésimo nono dia, minha gente, do nosso caminho com o Espírito Santo e refletimos hoje sobre os dons. Hoje sobre os dons, amanhã vamos refletir sobre os frutos do Espírito Santo para na sexta-feira começarmos a novena, a intensificação até mais também da nossa preparação para Pentecostes com a novena do Espírito Santo. E hoje somos chamados a meditar sobre os dons do Espírito Santo. E eu tomo para elucidar este tema a apresentação sintética que eu encontrei no site presbiteros.org.br que servirá de motivação para buscarmos estes dons. A partir de agora, então, é o texto que está neste site presbiteros.org.br Os dons do Espírito Santo, eles são como que receptores aptos a captar os impulsos do Espírito, mediante os quais o cristão se encaminha para a perfeição em estilo novo e com eficácia que o próprio Deus lhe confere. Eles possibilitam ao cristão ter a intuição profunda do significado das verdades reveladas por Deus, assim como de cada criatura. Eles proporcionam também tomadas de atitude que nem a razão natural, nem as virtudes humanas, sujeitas sempre a hesitações e falhas, conseguiriam indicar ou efetivar. E para ilustrar o que são os dons, pode-se recorrer à imagem de um barco que navega. Se é movido a remos, ele avança, lenta e penosamente, com grande esforço para os remadores. Caso, porém, estes desdobrem as velas do barco para que capte o sopro dos ventos favoráveis, os remadores descansam e o barco progride em estilo, seguindo velocidade sobre-humana. Ora, o barco movido ao sopro do vento que bate contra as velas, ele é a imagem do cristão impelido pelo Espírito, segundo medidas divinas, para a meta da sua santificação. Os dons do Espírito Santo são sete, segundo a habitual recensão dos teólogos. A saber, Tiziane, coloque aqui na nossa tela, estes sete dons do Espírito Santo. Sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. E para se beneficiar da ação do Espírito Santo, o cristão deve se dispor de duas maneiras principais. A primeira, cultivando amor, pois é o amor que propicia a afinidade com Deus e, por conseguinte, torna o cristão apto a ser movido pelo Espírito de Deus. Segundo, procurando jamais dizer um não consciente e voluntário às inspirações do Espírito. Quem se acostuma a viver assim, cresce mais velozmente na sua estatura definitiva e se configura mais fielmente a Cristo Jesus. É preciso ainda propor a distinção que a teologia costuma fazer entre dons e carismas, embora a palavra carisma, em grego, signifique também dom. E aí, veja bem, por carismas, entendem-se graças especiais pelas quais o Espírito Santo torna os cristãos aptos a tarefas e funções que contribuem para o bem ou o serviço da comunidade. Assim seriam o dom de curas, o dom de profecia, o dom das línguas, da interpretação das línguas e outros. Os carismas, eles têm, por vezes, mas não sempre, uma índole extraordinária, como no caso de certas curas ou da chamada glossolalia, que é o orar ou falar em línguas. Por dons, eu falava de carismas, e agora dons? Por dons, compreendem-se as faculdades outorgadas ao cristão para seguir mais seguramente os impulsos do Espírito no caminho da perfeição espiritual. É interessante esse texto, né? Que esse site nos dá como resumo do que são dons e carismas do Espírito. A prática do dia de hoje, seria bom que você rezasse com uma vela acesa. E se você ainda não tem esse hábito, faça isso, claro, tomando as devidas precauções para não causar nenhum incidente. Imagine que você acenda sete velas numa única chama. Você imaginou? Sete velas estão aqui e você tem uma outra chama ali. E você vai pegar sete velas e vai acender nesta única vela. Serão sete chamas brotando de um único e mesmo fogo. Assim, o Espírito Santo, que sendo um, se comunica nestas sete luzes, que são os dons. Aí está a meditação. O texto bíblico do profeta Isaías, capítulo 11, versos de 1 a 10, Isaías 11, versos de 1 a 10, onde ali está dito sobre o Messias, o servo do Senhor, que o Espírito de Deus, ele veio sobre mim. E um Espírito de ciência, de temor de Deus, Espírito de fortaleza. Você leia, medite neste ungido que é o Cristo Jesus. E neste Espírito, nós vamos agora orar. Vamos invocar o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, concedem-me o dom da sabedoria, a fim de que cada vez mais eu aprecie as coisas divinas e, abrazado pelo fogo do vosso amor, eu prefira com alegria as coisas do céu a tudo que é mundano. E me una para sempre a Cristo, sofrendo neste mundo por seu amor. Espírito Santo, concedem-me o dom do entendimento para que, iluminado pela luz celeste da vossa graça, eu entenda bem as sublimes verdades da salvação e da doutrina da santa religião. Espírito Santo, concedem-me o dom do conselho tão necessário nos melindrosos passos da vida para que escolha sempre aquilo que mais seja do vosso agrado, siga em tudo a vossa divina graça e saiba socorrer o meu próximo com bons conselhos. Espírito Santo, concedem-me o dom da fortaleza para que despreze todo o respeito humano. Fuja do pecado, pratique a virtude com santo fervor e afronte com paciência e mesmo com alegria de espírito, o desprezo, o prejuízo, as perseguições e a própria morte, antes de renegar por palavras e obras a Cristo. Espírito Santo, concedem-me o dom da ciência para que conheça cada vez mais a minha própria miséria e fraqueza, a beleza da virtude e o valor inestimável da alma e para que veja sempre claramente as ciladas do demônio, da carne e do mundo, a fim de as evitar. Espírito Santo, concedem-me o dom da piedade que tornará delicioso o meu trato e coloque-o convosco na oração e me fará amar a Deus como íntimo amor, como a meu Pai. A Maria Santíssima e a todos os homens como meus irmãos em Jesus Cristo. Espírito Santo, concedem-me o dom do temor de Deus para que eu me lembre sempre com suma reverência e profundo respeito a vossa divina presença. trema como os próprios anjos diante da vossa divina majestade e nada receie tanto como desagradar-vos. Vinde, Espírito Santo, ficai comigo e derramai sobre mim as vossas divinas bênçãos. Amém. E é esta bênção que eu peço sobre esta água para que seja o remédio perfeito que cada um está necessitando nesta hora. Amém. Beba na fé do seu copo com água. Amém. Que o Espírito Santo assim possa firmar você nesta fé. Minha gente, então, lembre-se, sexta-feira, início da novena de Pentecostes, às 18 horas, na Igreja da Glória. Sábado, Café Colonial das Mães, convites à sua disposição na Secretaria da Igreja. E domingo, Dia das Mães, muito especialmente às 17 horas, uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima, mas todas as missas da paróquia serão homenagem às mães. Eu aguardo você. Amanhã estaremos de volta. Fica na paz. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Legenda Adriana Zanotto e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe